Certo. Bem, vamos falar agora sobre um caso de um assalto que aconteceu dentro de um ônibus, Divaldo. Isso aconteceu aonde? Isso mesmo, viu Erlan? Hoje a gente já traz aqui no programa da tarde que não existe mais esse lugar para bandido realizar aí seus crimes. Dessa vez foi dentro de um ônibus na região do Grande Recife, né? Essas imagens, inclusive, do próprio ônibus mostram o momento em que esses passageiros são assaltados por esse homem que havia pedido carona para o motorista. E no momento em que eles passavam ali próximo à região de Jabuatão dos Guararapes, né? Na Grande Recife, ele acabou anunciando aí esse assalto. Estava em cunho um objeto semelhante a uma arma de fogo, causou o terror realmente a esses passageiros que voltavam para suas casas, a caminho dos seus trabalhos, voltavam do trabalho e acabaram ainda sendo vítima desse criminoso. A polícia, inclusive, já vai utilizar essas imagens para chegar até o suspeito. Ele que ainda não foi identificado, segue foragido e provavelmente deve fazer novas vítimas enquanto não for preso. O motorista deu uma carona para o cara de boa fé, uma boa ação e um marginal desse ainda faz uma coisa dessa. Aí depois que aparece um policial apaisando e mete um tiro num cara desse, Deus me livre desse policial! Porque aí vem o Ministério Público, vem o seu quê, direito não sei da onde, para defender o bandido. E quem defende a população? E quem defende esses passageiros? E quem é que faz a segurança do transporte público? Como é que fica? Porque depois que o bandido morre no meio de uma troca de tiro, ou então enquanto ele estava tentando matar uma outra pessoa durante o assalto, aí o Ministério Público, perdão, os Direitos Humanos, vai lá na casa dos familiares do bandido, ah, está precisando de alguma coisa, o que aconteceu? Vamos investigar, isso não se faz. E na casa da vítima? Quem é que vai? Ajuda pelo menos no funeral? Não ajuda. A cada dia que passa, para mim, o que eu mais vejo, que parece que só quem tem direito nesse país, é bandido, é bandido. Vários policiais hoje em dia são penalizados pela justiça, porque quando eles prendem o bandido, se o bandido chegar lá na custódia e dizer, ah, o policial me bateu, o policial tem que provar que não bateu. Não é o bandido que tem que provar que apanhou, é o contrário, é a inversão. O sistema defende o bandido. A polícia hoje tem um policial para cada mil bandidos. A gente precisa de mais policiais, isso é um problema no Brasil inteiro. Policial que dá a vida para defender a população e ainda acaba sendo criminalizado. É um absurdo sem precedente, tinha ali. É verdade, viu? Infelizmente, é o Brasil que a gente vive, né? Essa justiça que não é para todos e fica aí lamentável essa história desse assaltante dentro do ônibus. Gente, é muita audácia de uma pessoa, né? Que recebe uma carona, tem um ato ali legal, o caro motorista faz uma atitude bacana e na sequência as pessoas são surpreendidas com esse assalto. Que situação, né? Não tem dia, não tem hora e não tem lugar. E prova disso, a gente vai até já mostrar para vocês, adiantando já um pouquinho, sobre um outro assalto também, parecido com esse, com um motorista de aplicativo. Só para mostrar que realmente não tem hora, não tem lugar. Até numa viagem com o motorista de aplicativo, você pode ser surpreendido a qualquer momento. É um absurdo, né, Amanda? É um absurdo e é uma tristeza até mesmo para as pessoas que vão vender dentro do ônibus, quem também já teve esse tipo de contato com aqueles vendedores ambulantes que pedem carona ali para o motorista para poder vender fones de ouvido, carregador, no momento da pandemia, máscaras e tudo mais. E aí, provavelmente, esse bandido aí, ele fingiu que era um cidadão para poder pedir essa carona e, infelizmente, assaltou as pessoas que estavam dentro do ônibus, né? É uma tristeza porque, às vezes, o cidadão, né, dá a credibilidade do cidadão que vai vender os seus produtos, que pede aquela carona ali para poder ter uma renda bacana. Então, assim, é uma tristeza porque nada é feito. Meu Deus, sem precedentes. O bandido cada vez mais protegido e a população cada vez mais à mercê. E esse caso que você falou, né, realmente é algo muito comum, infelizmente, de a família ou os próprios bandidos denunciarem aí os maus tratos que vêm recebendo, a corredoria da polícia fica em cima disso e acaba sim. Eu já acompanhei de perto relatos como esses de policiais que são convocados aí pela corredoria de polícia para se justificarem, né, por ter agredido, combatido... É a justiça trabalhando o contrário, né? Hoje a família do bandido tem até auxílio, gente. Meu Deus. Então, até o final.